E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês, estamos aqui, estamos aqui quem? Eu e você Lembrando, se você estiver gostando, curta, compartilhe, aperta na sinola pra você ter sempre as notificações Quem fala você é Marcelo Barroni, estamos sempre juntos e misturados Olha, vou trazer grandes novidades pra você, grandes novidades mesmo, né? Estamos aqui na Barbearia Barroni, aí pra vocês verem E tô pensando seriamente, peguei gravar vários vídeos aqui pra vocês Estamos aqui diretamente, aqui nesse lockdown, então nós vamos ter que inventar várias coisas, né? Então, simplesmente tava aqui agora, fazendo uns exercícios, e essa cadeira vai pra trás, muito toque Posso colocar a perna aqui, ó, ficar de boa, ficar de boa Então, simplesmente tão voltando aí pro canal, mostrando um pouquinho da minha vida, né? Que várias pessoas têm curiosidades Então, eu vou pegar aqui simplesmente, pegar uma música, tocar pra vocês E vamos ver se vocês vão gostar, viu? Então, lá atrás, tem uma coisa que eu detesto, vou falar pra vocês É quando eu vou tirar foto, algum vídeo de algum cliente, tal E, simplesmente, aparece uma coisa que eu detesto Vocês nem imaginam Vou mostrar um pouquinho aqui, ó, não dá nem pra vocês verem, ó A parte do barzinho lá da barbearia Que é lá atrás, lá atrás, lá atrás, azul Que é uma vassoura, pelo amor de Deus Olha, se eu ver uma foto, uma vassoura atrás, eu falei, estragou a foto Estragou a foto Então, nós vamos voltar aqui Com vários conteúdos E quero que vocês, é... Dê sugestões, tá certo? Dê sugestões pra saber O que vocês querem nesse canal Falando sobre, fazendo algumas perguntas Respondendo vocês